Bom dia, primeiramente queria desejar um feliz dia para todos os papais e eu peguei aqui um poema que fala sobre o ponto de vista, o olhar que o filho tem para o pai do desconhecido ao eterno, que diz assim talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar talvez na primeira vez que eu ouvi você falar que eu segurei sua mão, que eu recebi atenção, pequeno, recém-nascido eu não tive consciência e essa minha inocência lhe fez um desconhecido o tempo não mudou os olhos, mas mudou o meu olhar passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar e muito observador observei que o amor é algo que se constrói já é, é algo que se constrói ali eu tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói com o tempo, com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho é quando a gente acredita que já conhece o caminho e você, pai, insistia contra a minha rebeldia me mostrando a direção e o olhar do adolescente passa a vida diferente o herói vira vilão e você, tão paciente, espera o tempo passado com a virtude dos justos e o nosso perigo lá me vem amadurecer e perceber que é você que é você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção e de repente, o vilão vira o melhor amigo e o tempo, o tempo ainda acelera não volta, só vai pra frente resta lembrar o passado e aproveitar o presente do seu lado, o futuro nem parece inseguro nem parece inseguro e o hoje, o hoje é intensidade o tempo não vai parar e um dia, sem avisar o tempo e um dia, sem avisar, o amigo vira saudade é aí que carne e osso se transformam em sentimento dessa vez sim, o tempo para e é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido um sentimento tão terno um amor que é de verdade e faz o que é a saudade se transformar em eterno